E aí galera do canal, beleza gente? Já chega deixando o like, se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilha essa dica, beleza? Bom, parte 2 aqui do polimento do cabeçote, como vocês podem ver, aqui eu passei o bombril que eu falei no vídeo anterior e passei a massa de polir também, tá? Ele ficou desse jeito aí, ó. Ele tá meio apagadinho, é por causa que ontem eu tomei um pouco de chuva e aí molhou um pouco e apagou o brilho, mas dá pra ver que tá bem diferente da primeira vez com o bombril, ó. Passei um pouco de massa de polir e eu vou falar pra vocês como é que faz, ó. Vou até pegar aqui, você vai ter que fazer assim, ó. Você vai pegar a massa de polir, ó. Você pega, é muito simples, ó, tá vendo? Você pega a massa de polir, mano, quantidade minúscula mesmo. Aí você fica fazendo assim, ó, passa com o dedo, ó. Tá vendo? Quantidade, aqui tá a massa de polir, tem que ser minúscula, mano, minúscula, 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 minúscula. Uma quantidade assim, ó. Ó lá, ela já vai pegando já, ó. Aí você passa aqui tudo. Eu só tô exemplificando, tá, gente? Vamos lá, você passou, 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 passou. Passa bastante. Aí você vem com papel, pode ser até com papel higiênico. Aí você passa, tirando o excesso, ó. Tá vendo que fica preto? Aí você vem aqui passando. Ó, ainda vai sair um pouco preto, ó. Tá vendo? Aí você vem, eu só vou fazendo essa parte aqui só pra vocês verem, tá? Ó. Ó, tá vendo? Aí você vem, passa pro resto aqui, ó. Tira toda o excesso, tá? É um trabalho assim, bem... Como é que eu posso dizer? É um trabalho bem... Seja cansativo, mas você tem que repetir muito o processo. E demora, quando você passa a massa de polir, demora um pouco pra ela sair, sabe? Você tem que ficar polindo bastante. Polindo assim, passando o papel bastante até ela sair por completo. Tá? A chamota tá andando aqui, velho. Ela tá na descidinha. Tá vendo? Aí você vem, passa. Uma parte que tá branca do papel. Tem que fazer força, viu? Fazer força, senão não adianta. Aí você vai... Dá só um foco aqui, ó. Beleza? E é isso aí, é isso que faz pra deixar esse aspecto polidinho aí no cabeçote, tá? Bombril, passa bombril com sabão, primeiro, pra tirar aquela película. Depois você vem com um pouquinho de massa de polir e dá o trabalhinho de polimento, beleza? Demora um pouco, eu só fiz aqui só pra demonstrar, só. Tá? Só fiz aqui só pra vocês terem uma ideia. E é isso aí, cara. O resultado fica bom, viu? Ô, cara, quem tem pop sabe, velho. Você polir aqui a tampa do cabeçote, meu, fica... Fica chique, velho. Parece até outra moto, mano. É muito louco. Não dá pra não fazer, não, velho. A moto parece que já foi feita pra você polir essa tampinha. Aí, agora que tá pegando, ó. Tá vendo? Agora que o brilho tá vindo. Aí você vê aqui a parte branca do papel. Tá vendo como é que ele fica? Olha lá como é que ele... Aí o papel, ó, aqui já tá ficando bom, já. Olha lá, viu? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.